A decisão judicial que autorizou a busca de provas nos endereços ligados ao principal investigado mostrou na segunda página o objetivo da investigação, impedir que o padre Robson de Oliveira Pereira aproprie-se dos bens da Associação Filhos do Pai Eterno, mais conhecida como AFIP. Padre Robson é o presidente da associação e estaria usando os valores arrecadados por meio de doações em benefício próprio. Funcionários da AFIP foram impedidos de entrar na sede, enquanto os integrantes do GAECO cumpriam os mandados de busca e apreensão. A operação Vendilhões foi deflagrada na manhã desta sexta-feira e a movimentação de promotores foi intensa. Vários advogados da associação e do padre Robson chegaram para acompanhar o trabalho do Ministério Público. A AFIP foi criada em 2004 pelo próprio padre Robson com o objetivo inicial de proporcionar auxílio às famílias de fiéis católicos. Segundo a associação, as doações são destinadas à evangelização por meio da TV e ações sociais. A investigação do Ministério Público começou em 2018, quando o padre Robson pagou mais de 2 milhões de reais a uma pessoa que estava o ameaçando de divulgar vídeos íntimos que desonrassem a imagem pessoal dele. A partir daí, com o decorrer do tempo, os promotores descobriram que o dinheiro de doação era lavado em mais de 100 contas bancárias de pessoas ligadas ao padre Robson, entre elas políticos e empresários. É o que mostra a decisão judicial que afirma que os investigados receberam das contas da AFIP nos últimos três anos pagamentos que superaram um montante de 120 milhões de reais. A construção da nova Basílica de Trindade também é alvo de investigação. As associações recebem doações para a construção desde 2010. As obras começaram em 2012, mas até hoje, oito anos depois, não saíram da fase inicial. O Ministério Público acredita que os desvios passam da casa dos bilhões. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos endereços ligados ao padre Robson, como a sede da AFIP, onde uma quantia em dinheiro foi apreendida na sala que normalmente é ocupada por padre Robson. O escritório de contabilidade da associação, os postos de combustível que o padre tem em Trindade e a mansão em que ele mora, uma casa luxuosa que chamou a atenção, com piscina coberta e ofurou na área externa. O material apreendido durante o cumprimento dos mandados foi levado para o GAECO, onde será analisado. Os crimes investigados são organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação em débita, falsificação de documentos e sonegação fiscal.